Judas foi salvo ou não? Se ele não foi salvo, o que ele fez para não ser salvo? Ou seja, alguns acreditam que Judas morreu enforcado. Judas morreu enforcado verdadeiramente? Ah, professor, mas está escrito na Bíblia que ele morreu enforcado. Está escrito realmente na Bíblia que Judas morreu enforcado? Então, tanto Marcos, Lucas e João silenciam suas narrativas concernentes ao final de Judas. Apenas Mateus registra a dor de Judas e Atos os detalhes de sua morte. Ou seja, Mateus 27, versículo 3 a 10 faz menção do final da vida de Judas. E a narrativa de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 20. Ou seja, é uma narrativa curta e faz a menção também. Uma outra questão também, gente, é... Onde está nos registros bíblicos que a pessoa que se suicida, ela não tem entrada no ser, vamos colocar sim. Ou a pessoa que se suicida, ela vai direto para o inferno. Capítulo 19, versículo 27 e versículo 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Versículo 28. Jesus disse-lhes, Em verdade vos digo que vós, que me seguisteis, e Judas estava aqui, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Então, se Judas, ele... ele não foi salvo, vamos colocar que ele não foi salvo, então, simplesmente, Jesus, conhecendo o futuro, assim como nós vimos alguns versículos anteriores, que o autor aí coloca, quem escreve a narrativa coloca, e Jesus sabia o que iria acontecer no final da vida dele, se Jesus já sabe do futuro da vida dele, e se Jesus sabia que, no caso, Judas iria traí-lo, iria para o inferno, então, por que Jesus faz uma promessa para esse homem que estava vivo aqui junto com Jesus? Se Jesus já sabia do fim de Judas, por que Jesus faz essa promessa aqui, Mateus 19, 27 e 28, acerca dos doze, que os doze apóstolos, não é Matias não, tá? Nem Matias e nem Paulo, tá certo? Aqui ele coloca Judas, que os doze estariam no céu, e ainda até coloca aqui, na regeneração, o filho do homem, se assentar no trono da sua glória, lá no trono da glória, também vôs, vôs, assentarei sobre doze tronos para julgar, as doze tribos de Israel. Então, Jesus está dizendo o quê? Tem que chegar lá no céu, vai ter uma figura de linguagem, doze tronos, dentro desses doze tronos, quem é que vai fazer parte? Judas. Então, Jesus faz uma promessa para Judas, e aí, se Judas realmente se matou e foi para o inferno, então, Jesus sabendo do futuro, então, Jesus, ele... mentiu? Então, Jesus mentiu? Jesus virou mentiroso, então? Como que eu vou explicar agora esse versículo? É um versículo a ser pensado, porque Jesus não coloca condição. Diz o versículo, vós que me seguisteis, que estão me seguindo. E Judas não seguiu até o final? Ah, não, o senhor Judas não seguiu até o final. Mas o que é o final, então? O que é seguir Jesus até o final? Ah, o que é seguir Jesus até o final? Seguir Jesus até o final seria na morte dele? Ah, mas aí, depois que Jesus morreu, Judas o abandonou. Só Judas que o abandonou, ninguém mais abandonou Jesus, não? Pedro não abandonou, não? Pedro não negou Jesus? Jesus, quando ressuscitou, não foi atrás de Pedro, porque Pedro nem lá estava? E onde estava Judas nesse momento após a morte e ressurreição de Jesus? Onde estava Judas? Ah, professor, Judas já tinha se matado. Você já ouviu isso na Bíblia? Está essa informação que no ato da morte e ressurreição de Jesus, Judas já estava morto? Onde estão essas informações? Vamos voltar ao raciocínio. E aí Deus, céus, senhor, � weren't quem Quem الص pate art